Oi galera, você aí é daquelas que adora bolsa, tem aquela pequena coleção e tá procurando um lugar que vendam bolsas de qualidade e por um precinho muito mais em conta? Pois vem comigo porque hoje eu vou contar aonde eu compro as minhas bolsas. Pra quem não me conhece, eu sou a Jess Trindade e se você curte dicas de moda, beleza, resenha sinceramente aqueles produtinhos que você tá pensando em comprar e saber onde encontrar as roupas da moda por um preço muito mais em conta, já se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo legal. Não esquece de ativar o sininho pra receber meus vídeos em primeira mão e me acompanhar nas redes sociais porque eu sempre posto os bastidores por lá. E como vocês perguntaram muito no vídeo de comprinhas do Brás sobre a minha bolsa e onde eu comprei, como que eu paguei aquele preço e tudo mais, hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente e mostrar pra vocês a minha pequena coleção de bolsas. Todas essas bolsas foram compradas lá na rua Monsenhor Andrade, que foi onde eu comprei aquela bolsinha que vocês se apaixonaram, que é uma rua que tem vários galpões enormes, com várias mini lojas de bolsas e são bolsas bem baratas e de qualidade. Eu conheço esse lugar há cerca de uns 3, 4 anos, então tem bolsa aqui que tem esse tempo e eu uso sempre, vocês podem conferir lá nos meus looks no Instagram e vocês vão ver que elas estão novas, super bem cuidadas, então dá pra ver que o material é de qualidade. E o melhor de tudo é que eu pago cerca de 20, 30, no máximo 90 reais nessas bolsas. Sim, gente, bolsa de qualidade, bolsa que vai durar por 90 reais. Então vamos lá ver um pouquinho dessa minha coleção. Bom, aqui eu tenho algumas das bolsas que eu tenho, eu tenho muito mais, vocês conferem lá no Instagram, e aqui eu coloquei só as que eu mais uso, as que são mais diferentes. E as primeiras bolsas são essas daqui, que são as minhas bolsas coloridas, que vocês sempre veem lá no Instagram, que é a vermelha, a azul e essa pink que é super tendência e deixa qualquer look maravilhoso. E elas são bolsas de tamanhos médios, pequenos, né, super simples, é de couro e eu sempre estou usando elas. E eu paguei cerca de 20, 30 reais nessas bolsinhas aqui. Além das coloridas, eu também tenho algumas bolsas bem básicas. E uma que eu gosto muito é essa daqui, que eu comprei por 30 reais lá. E você consegue fazer ela como mochilinha, prendendo nesses três prendedores, ou então como uma bolsa carteiro, que está super na moda, prendendo nesses dois. E ela tem um espaço super legal. E eu gosto bastante de usar ela em looks mais formais ou para ir para a faculdade. Ela tem um espaço bem legal. E também é de couro, então super dura. Uso ela às vezes na faculdade e dá para caber tudo, não estraga e é maravilhosa. Outra nude que eu tenho, que eu gosto bastante, é essa daqui. Que ela é um nude gloss super bonito e ela tem um pouco de fruta cor. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ela é um pouco cintilante. Eu gosto de usar ela com looks mais formais. E eu paguei 50 reais nessa bolsa. E ela é uma bolsa que o tamanho engana, porque você acha que ela é pequena, mas ela cabe tudo. E é claro que não podia faltar a minha bolsa saco. Lá tem várias para vender, de vários tamanhos. Eu tenho uma grande, tenho uma pequena. E essa daqui nude, ela é bem legal. Ela também é de couro. E eu achei legal mostrar ela, porque é a bolsa que eu mais uso. Eu uso ela praticamente todo final de semana, às vezes durante a semana. E ela está intacta. Só está um pouquinho suja aqui atrás, mas nada que um vejo não resolva. E para quem gosta de réplicas, lá também é cheio de réplicas. E são réplicas que realmente parecem de verdade. Eu tenho essa daqui, que é da Chanel, que saiu no Fashion Week o ano passado e que eu logo me apaixonei. Que ela é de correntes e ela é envernizada. E essa bolsa aqui, eu paguei 30 reais nela. Na época tinha vários box vendendo. E ainda no preto e branco, essa daqui é para quem gosta de bolsa média, bolsa para trabalhar. Que lá também tem bastante, essas bolsas médias ou grandes. E essa preto e branca foi a primeira bolsa que eu comprei lá. Então, ela tem já muitos anos. E vocês podem ver, ela está intacta. E eu gosto desse recorte preto e branco. Eu acho que fica lindo. Combina com qualquer look. E é aquela bolsa versátil, que dá para você usar desde o trabalho até quando você for sair. E além desses galpões, que tem essas bolsas que eu mostrei. Tem algumas lojas que também praticam esses preços mais baratinhos. Mas tem bolsas um tanto quanto diferentes. Essa daqui foi uma das bolsas que eu comprei. Já faz muito tempo que eu comprei essa bolsa. E eu adorei esse detalhe, em degradê. E essa aqui foi a bolsa mais cara que eu comprei lá. Que foi 90 reais. Mas mesmo assim, eu achei que é um preço super em conta para o design da bolsa. Você não acha por aí uma bolsa com esse design. E ela é uma bolsa média, super bonita. Embora eu não use muito, eu gosto muito dela. E é uma das minhas queridinhas dessa coleção. Então, se você é daquela que adora bolsa, já corre lá na Monsenhor Andrade no braço. São vários galpões, então por isso que eu não vou dar o número das lojas. Mas, passando a feirinha da madrugada, é uma travessa inteira só dessas bolsas. Então, vale a pena ir lá, passear, conhecer. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber todos os vídeos em primeira mão. Não esquece de ativar o sininho, me acompanhar nas redes sociais. Um beijo, até o próximo vídeo.